Amigos da TV Reconcavo, eu me encontro aqui no gabinete do vice-prefeito Faustino Cunha. Ontem foi aprovado o orçamento para 2016. O gabinete do prefeito terá uma verba de 1 milhão e 800 mil reais. E a verba de gabinete do vice-prefeito de Santo Antônio de Jesus é de 3 mil e 500 reais. A verba anual. Geralmente as pessoas dizem que o vice-prefeito não tem tinta na caneta. E quem tem tinta na caneta é o prefeito. E isso não foge a regra em Santo Antônio de Jesus. O que você vai fazer com a verba de gabinete de 3 mil e 500 reais, vice-prefeito Faustino Cunha? Vice-prefeito é figura decorativa. É em certos casos. Em outros ele ajuda a administrar, ele tem conhecimento da história, ele tem conhecimento do que vai acontecer, ele tem planos com o prefeito. Mas não foi meu caso nessa gestão. Apesar de me dar muito bem com o prefeito, não tenho nada a dizer contra ele, mas não fiz parte do governo. O senhor não foi consultado para nada, ou indicação de um secretário, de um diretor. O prefeito nunca lhe chamou para lhe contemplar com algo, ou então para conversar. Diz, Faustino, vamos administrar a cidade, meu plano é esse. Como é essa relação para a administração do município entre prefeito e vice-prefeito? A relação entre eu e o Humberto é muito boa. Por exemplo, eu tenho uma consideração ao Humberto. Ele nunca me prejudicou em coisa alguma. Agora, nunca me chamou, nunca me disse, eu vou nomear de dados secretários. O que é que você acha? Eu, por exemplo, não teria poder para dizer, não nomeie, ou nomeie, ou vamos fazer isso, ou fulano é melhor para ir para lugares de dados do que de dados. Por isso, isso é possível quando há um diálogo entre o vice e o prefeito. Mas não foi o meu caso de São Antônio Jesus. Ele nomeou o secretário, eu não sabia que era que ele ia nomear. E como também, quando foi demitido, nunca me disse, eu vou demitir fulano. Então, o que eu quero dizer a você é o seguinte, eu me tornei aquela, vamos dizer, aquele garoto de auditório que fica para bater palma para o que está acontecendo. Ou bom, ou ruim. Mas, eu não tenho nada de mágoa disso, políticas são essas coisas mesmo. Enquanto, eu achei humilhante R$ 3.500 no meu gabinete. Não é que eu vá gastar. Não gasta, ele mesmo sabe. Eu até não sei o que é R$ 3.500, Eu também nem sei diretamente, para dizer a você, pela falta de entrosamento. Eu não sei que essa verba eu gastaria em quê? Se diária, ou com funcionário, ou com papéis. Efetivamente, a verdade é essa. Vou fazer uma contazinha aqui básica. Isso dá menos de R$ 300,00 por mês. E dá menos de R$ 10,00 por dia. O que um vice-prefeito pode fazer é com uma verba de menos de R$ 10,00 por dia. Não tem como o gabinete atender coisa disso ou nenhum. O gabinete do vice-prefeito. Porque ele não tem condições com menos de R$ 10,00 por dia, por exemplo, nem para fazer a higiene do gabinete, não tem. Ou seja, comprar produtos higiênicos para fazer a limpeza do gabinete. Isso eu achei, não achei ruim não, porque era R$ 3.500,00. Achei uma humilhação, porque se ele botasse R$ 100,00,00, porque é a verba do gabinete, ou qualquer verba pública do município, só sai quando o prefeito assina o cheque. Então, se ele tivesse uma verba de R$ 200,00,00 e eu tivesse dando R$ 10,00,00 de dados, está errado, ele não assinaria o cheque. Se ele estivesse gastando R$ 20,00 ou R$ 30,00, R$ 30,00 por aquilo que não fosse... Porque tudo precisaria da autorização do prefeito. A autorização e assinatura. O cheque tem que ser assinado por ele, não é por mim, porque eu não estou no exercício, no mandato da função. Então, é assinado por ele. Então, o meu gabinete podia ter um milhão. Eu, inclusive, já tirei verba aqui do gabinete para o serviço da prefeitura, porque no gabinete do prefeito não tinha dotação. Ou seja, já tinha terminado a verba, estava completa, ele utilizou do meu, me pediram para eu assinar, eu dei. Porque, para mim, não estava dando nada. Eu estava dando o que era público mesmo, quer dizer... Ou seja, não estava dando. Era para o próprio município, foi para o 7 de setembro. Entendeu? Então, o que é que eu devia fazer? Ou devo fazer? Se tiver aqui uma verba de R$ 200,00 ou R$ 300,00, não saia um centavo que não fosse em benefício do município. E com a chancela dele, porque é quem assina o cheque. Então, para mim, isso não quis dizer nada. Eu acho que se ele botar zero, para mim, dá o mesmo. Tirar os R$ 300,00 e deixar em zero, não quero dizer nada. Eu vou viver. Quando eu, por exemplo, ajudo alguma pessoa, assim, mas às vezes a gente ajuda, porque o carente é... E já dizia a Louisiana que o problema desse país é o carente. Então, o carente não procura, não nos aperta, não nos pede, porque efetivamente é carente. Eu, às vezes, quando posso ser vice, sirvo dentro das minhas condições. Não de vice-prefeito, nem pensando em ser vice-prefeito, porque sou vice-prefeito, porque vou querer voto, não. É por uma questão, tanto faz eu ser vice-prefeito, como não ser vice-prefeito. Se eu pudesse vir alguém, até dependendo do pouco dinheiro que ganhe, como funcionário público, eu usarei para beneficiar qualquer pessoa que esteja dentro das minhas possibilidades. As pessoas, os políticos em Santo Antônio Jesus, os analistas políticos, dizem que a figura expressiva do vice-prefeito Faustino Cunha, do homem Faustino Cunha, foi importante para consolidar a vitória do prefeito Humberto Leite, sua presença na chapa. Foi importante na hora da vitória, mas na hora de governar, parece que não houve mesmo o mesmo peso, vamos dizer assim. Não sei se o grupo, por exemplo, não me aceitou como deveria aceitar, porque você sabe que existem dois grupos. Eu saí de um grupo diferente e já havia votado em Humberto Leite com uma certa feita, a primeira vez que ele se elegeu. Eu fiz parte da campanha dele, inclusive fazendo discurso por cima dos palanques, cantando de repente com um companheiro meu na zona rural, aqui na cidade, inclusive cantei uma vez com o Bully Bully na campanha de Humberto, candidato a prefeito. e ele venceu as eleições. Na época eu sou funcionário da fazenda, fui cuidar de minhas funções, não sabia nem de nada o que estava se passando pela prefeitura, nem pedi nada a ele, nem pedi emprego ao Humberto. E o tempo passou. Voltei à oposição ao Humberto porque eu fazia parte do outro grupo. Continuei fazendo a oposição ao Humberto, ele perdeu duas eleições, parece, ou três, não sei bem, assim, não estou lembrado, mas aí quando o Rogério, eu muito ligado ao Rogério, quando o Rogério se manifestou porque seria contra o grupo que ele fazia parte, que me convidou, e eu era presidente do partido dele, como sou do PSD, sou presidente do partido dele, achei que seria uma gratidão minha eu deixar o Rogério sozinho. Aí eu acompanhei, porque sou amigo dele mesmo, muito amigo, como também sou de Humberto, sou de Uvaldo, eu não tenho inimigo, eu acompanhei o Rogério, e o Rogério me indicou vice-prefeito porque cabia ao PSD, a Rogério, de Soto Lencar, a indicar o vice-prefeito. E foi, o Rogério explorou outros nomes, que eu queria ser vereador, mas depois o amigo meu, Luiz da Granja, disse que tem de ser você, e exigiu, eu fiz questão, e Luiz, não, se não for você, eu me retiro da campanha, eu tive de aceitar, porque eu sou muito amigo de Luiz, nem só de Luiz, e vários, de Jauma, esse grupo que a gente faz parte, que o povo chamava os Cowboy, eu não sou cowboy não, porque eu não sou fazendeiro, se fosse fazendeiro, eu teria a honra de ser cowboy, mas, eu bem ligado a eles, não sou ligado a todo mundo, mas é um grupo que a gente faz, farra, que brinca, de vários anos, e por isso, eu aceitei o esforço de Luiz, e do próprio Rogério, e saí vice-prefeito. Eu gostaria que, você colocasse sua mensagem, de ano novo, mas eu queria, em termos de verso, e prosa, como você sabe fazer muito bem. Eu gostaria de dizer o seguinte, o poeta de improviso, diz assim, 30 dias até o mês, 3 oitava até Natal, é reberão da fortuna, é volta que o mundo dá, vou mandar um abraço, através de sua rádio, já que eu não posso abraçar, e um feliz ano novo, para ouvir a voz desse povo, e eu nesse lugar. Portal InfoSage, novo como a cada notícia. Acesse www.infosage.com.br.